E Hélio Sanches foi recebido esta tarde em São Vicente com batucada e muito entusiasmo dos seus apoiantes. O candidato diz pretender levar aos eleitores da Ilha do Monte Cara uma mensagem clara sobre a regionalização. Mas antes, Sanches esteve na Calheta de São Miguel, onde também diz que foi recebido de braços abertos. Hélio Sanches continua a fazer a sua corrida rumo ao Palácio do Plató. Quer ser o primeiro a cortar a meta no dia 17, com votos expressivos dos cabo-vordianos. Mas antes da chegada à urna, subiu ao Cotelo Miranda na Calheta, onde também se sente em casa. A família também é de meu, eu aconselho, também de 10 a 7 anos de idade. Eu apoio de Santa Catarina, eu me moro aí, eu apoio de transferir para o Líbio, eu trabalho com o meu padre, com as irmãs. Eu apoio bem em casa, eu tenho que ser irmãos de tudo comigo, são irmãos maravilhosos. Hoje eu vou me pedir voto. Hoje, não está, já? Já está, sim. Budarão? Não está, já. Ah, é, é. Vamos, Budarão, meu filho. Não merece ou não merece? Parabéns de Papai de Jorge. Ah, meu filho. O falecido Papai de Jorge, de nome próprio José Sanches, era uma figura de referência no Conselho de São Miguel. Aliás, esta rua ostenta o seu nome. Hélio Sanches confessa que não esperava outro acolhimento e deixou alguns compromissos. Como presidente da república, não está comprometido com o povo de Cajeta, em cima de um comprometido com o povo de todo o Cabo Verde, junto com o governo, trabalha para não melhorar as condições de vida desse povo ali. É um povo humilde, um povo bom. Mas também não está comprometido com a sua juventude, que é uma juventude que tem muita força, juventude competente. Cajeta tem o quadro também, que hoje está trabalhando na praia, mas tem o que ser desempregado. O candidato a presidente da república já se encontra em São Vicente, onde o segundo afirma, traz uma mensagem muito clara sobre a regionalização. No parlamento foi um deputado que defende claramente, inequivocamente, a proposta de regionalização que foi apresentada para o governo e que foi tombada no parlamento. A maior membro de comissão paritária que se satanegociava com a oposição, proposta de lei sobre regionalização. Então, continua a defender com o presidente da república, mas Cabo Verde deve ser regionalizado e, portanto, São Vicente sabe ter um aliado forte. Depois de São Vicente, Hélio Sanches ruma para a ilha de Santo Antão. Vai ter dois dias para, olhos nos olhos, tentar convencer os eleitores de que ele é o presidente do que Cabo Verde precisa.